Como eu tava dizendo, velho, é o quão tão difícil quando você sente alguma coisa que você não sabe explicar o que é. Parece que tá fazendo drama, tá dificultando a vida, cara. É uma coisa que também é física, sabe? É como se tivesse uma válvula queimada. Lembra aquelas televisões antigas? Uma válvula queimada, a televisão deixa de funcionar. Só que assim, você não sabe qual é a válvula. É como se você tivesse que acender uma por uma até descobrir qual é aquela que tá queimada, sabe? Eu vivo, eu canto, eu danço, eu trabalho, eu faço um monte de coisa, mas ainda não me sinto viva. Viva, viva, viva. Porque eu me conheço, cara. Se eu falo que o negócio, se eu falo que o negócio tá estranho, tá faltando alguma coisa, cara, eu sinto um nó aqui, ó, na garganta. É porque tá, tem alguma coisa muito importante faltando, sabe? Muito, muito importante. E eu ainda não me dei conta do que é essa coisa tão importante, sabe? É. E eu não gosto de falar sobre isso, não, porque as pessoas depois começam a se meter. Querer falar, ai, falta de Deus, a falta de Deus. Gente, cada um sabe de si, tá? Não é sério. Não ajuda nada, não ajuda nada. As pessoas ficarem falando de coisas que elas não sabem o que é. Sabe? Tomara Deus. Que vocês nunca, nunca, sabe? Passem por isso, porque, cara, ó. Sinto até assim, vontade de chorar aqui. Porque é muito pesado. É muito pesado. E é aquela coisa de... Cara, é a mesma pessoa que tem asma, sabe? Tem um botão de ar aí. Mas a pessoa tem asma, sabe? Então, assim... É uma luta constante, cara. É uma luta diária. Toda hora lutando. Eu posto as coisas assim, pra vocês verem como é que é a luta, sabe? É o Ho'oponopono, reprogramação mental, é reiki, é tawaiyama, é meditação, é o caralho a quatro. É assim... A gente tá lutando. O objetivo, óbvio, né? É conseguir, né? E, claro, eu sou grata, muito grata a Deus, ao universo. Porque, realmente, hoje eu tô muito melhor. Não é mesmo muito melhor do que eu estava há tempos atrás. O negócio é agora. Cara, agora que eu tô, sabe, com vontade de viver, sabe? É como se, assim, caramba, era pra tudo estar de outro modo, sabe? Porque, justamente porque eu tô com uma grande disposição. Eu tô com uma disposição pra fazer um montão de coisa. Só que agora o que eu quero fazer, as coisas também não andam. As coisas se arrastam, sabe? Então, eu tenho que tirar coisa. Meio lerda também, sabe? Nossa, agora eu vou pegar aquele monte de coelho. Falta o caminhão que passou, sabe? Olha que doido, viu? Porque eu saí de casa... Será o... Ombretar só. Eu saí de casa... Pra ir ali no mercado comprar um desinfetante, né? Aí, do nada, decidi caminhar. Mas não era nem pra caminhar esse fundo, não. Era pra ir ali numa arvorezinha que estava ali atrás, falar oi pra árvore. Depois eu tenho que respirar, dar um abracinho na árvore e cair fora. Acabou que eu caminhei até mais do que aquilo que eu pretendia. Mas eu não vou muito, não. Só vou mais um pouquinho lá pra frente. Mas eu já volto. Caminhei um pouquinho mais do que eu pretendia. Mas não era pra fazer isso, não. Porque, ó, não passei protetor solar. Não tá nem naquela hora, assim, que as pessoas costumam, assim, fazer caminhada nem nada. São três e pouca da tarde ainda. Tanto que ainda nem veio comida dos cachorros, né? Eu acho que eu vou beber uma água ali na frente e já volto, entendeu? E não tô nem de tênis, cara. Eu tô de chinelo, eu não tô de calça, tô de saião, sabe? Nada a ver, cara. Tô vendo como é que o negócio não foi nada, nada programado. Não, e tem mais, né? Eu tenho máscara, né? Um lugar que não tem nada, ninguém. Quer dizer, de vez em quando pode aparecer alguém caminhando, mas, assim, lá longe. Eu podia tirar a máscara e colocar a máscara só quando a pessoa se aproxima, né? Mas, gente, eu sou assim mesmo, né? Precavida.